Eu já falei muito sobre esse assunto aqui e é o poder da visitação, poder da visitação. Ele vai colocar na tela aí. Pronto. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versos de 1 a 3. E nós mandamos um desafio para os ministérios da igreja, todos, para a gente criar aqui o ministério da visitação. Eu não tenho mais condições de visitar, como eu visitava antes, quando a igreja era pequena. Praticamente eu visitava dois, três dias à noite, mas hoje eu não consigo mais. Certo? Então, eu vou visitar só aqueles casos de desespero mesmo. Quando você estiver morrendo, aí eu vou lá lhe visitar. Ou se você estiver com um problema sério. Antes de dizer adeus e sair de casa, avisa o pastor Ivaldo que eu vou lá. Qualquer necessidade que você tiver, nós estamos aqui de prontidão. E nós sabemos, nós reconhecemos que há uma falha pastoral, hoje na IPB, que é a falta de visitação. Visitação. Visitação é uma coisa muito importante para as ovelhas, para o rebanho. E não é visitação online, não. Não é visitação... Você quer sentir o cheiro da ovelha. Mesmo que você é a fedorenta, mas você tem que chegar lá. E o pastor tem que sentir cheiro de ovelha. E todo mundo aqui... Ah, pastor, não estou precisando de visitação. Está assim. Todo mundo gosta de ser visitado. Deus nos fez assim. E o pai da visitação sabe quem é? Deus. Deus que inventou esse negócio de visitação. Está certo? Então vamos ver o texto aqui. Gênesis capítulo 21, de 1 a 3. Vamos ler juntos? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia o quê? Prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, a sua velhice. No tempo de que Deus o quê ali? Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de? Isaac. Isaac significa sorriso. Porque quando o anjo anunciou que ela seria mãe e ela olhou para a sua estrutura física e para o fracassado Abraão, ela disse, não pode. Ela riu. Por isso que o dia se chama o quê? Isaac. Pois eu queria chamar a sua atenção porque aqui tem o ato de visitar, o verbo visitar no hebraico. Quem foi que visitou? O Senhor. Ele visitou a quem? A Sara, como lhe dissera, como lhe prometera. E no tempo determinado, o quê? Por? Por ele. Agora eu pergunto para você, ele visitou para fazer o bem ou fazer o mal? O bem. Porque esse verbo visitar também, Deus, ele visita a sua igreja também para punir, para disciplinar, para mostrar a sua ira. Mas o ato de visitar sempre é um ato para beneficiar a pessoa o quê? Visitada. Quem é médico aqui? Tem algum médico aqui? O médico, ele, antes de ir para o seu consultório, ele passa no hospital para visitar os seus pacientes. Ele vai lá visitar. Como é que passou a noite? Se está tomando a medicação correta? Então, visitação, ela é muito importante para a vida da igreja. Uma igreja, ela não pode sobreviver sem a visitação, sem o ministério da visitação. Certo? Inventaram o nome de capelania, aí, né, capelania, capelania, mas capelania também é cuidado, mas não substitui o que é a visitação. A visitação, ela é uma necessidade espiritual que precisa ser o quê? Atendida. É uma necessidade. Você pode até dizer, pastor, eu estou bem, não precisa me visitar, não. Mas se eu for lá e sentar com você, tomar um cafezinho, você diz, pastor, foi tão bom você ter vindo. E quando eu estou para baixo, que eu vou visitar, chegue lá, a visita me faz bem. Quando eu visitava a dona Luísa, que era uma cega aqui, ela tinha noventa e tantos anos, morreu com mais de cem, aqui no Jardim de Abril. E eu estava, às vezes, meio para baixo, e eu visitava a dona Luísa. E ela cega, ela recitava o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. E ela terminava recitando, quem é este o rei da glória? Aí eu chorava, porque eu estava derrubado, ela cega, uma velha cega, magra, morando num casebre, recitando aquele Salmo. Uma felicidade tremenda. Aquilo me fazia o quê? Um bem. Diz que Deus visitava Adão na virada do dia. Todo dia, Deus ia encontrar com Adão lá no paraíso. Então, preste atenção. A visitação é uma necessidade espiritual que precisa ser atendida. A visitação é desprezada na igreja hoje? Quais são os motivos? Às vezes, a falta de visão da liderança. A liderança não compreende que a visitação é importante. E a gente precisa lembrar daquela música de Roberto Carlos que dizia, cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Isso é do meu tempo. A ovelha quer ouvir a voz do pastor, a gente quer ouvir, né? Quer ter esse contato físico. Não adianta mandar WhatsApp, não adianta mandar e-mail. Às vezes, telefonar é bom, telefonemos ali, mas tomar um café junto é muito bom. Você saber que tem alguém que está preocupado com você. Então, nós precisamos entender isso. O estilo de vida, né? Tem alguns irmãos aqui na igreja que antes dos avisos já vão embora. São os irmãos mais educados, sabe? A gente não fala assim, mas grosso. Parece que para ele ter contato com os outros é um negócio que ele não gosta. Porque hoje todo mundo vive num individualismo, num egoísmo muito grande. E quando você pega um irmão chato, você pergunta para ele, o que é que você tem? Essa pergunta você não devia ter feito. Mas quando você pergunta, aí ele sai com o rosário. E você, eu, né? Eu sou impaciente, não gosto de ouvir. Já tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. E já vou fugindo do cara. Mas a gente vive num individualismo, num egocentrismo. A gente não se preocupa com o outro. A gente não se preocupa com o problema do outro, com o que o outro está passando, sentindo. Dificuldades com o tempo e locomoção. Isso é fato. Por exemplo, para você fazer uma visita à noite aqui em São Paulo, você só faz uma visita, você não consegue fazer. Às vezes você chega na casa do cara, oito e meia da noite. O cara já saiu cinco horas da manhã para trabalhar, ele teve que cruzar. Às vezes ele não quer. Não, pastor, tá tudo bem e tal. Então, de fato, alguns pastores perguntam, lá em São Paulo, como é que vocês têm esse ministério de visitação? Porque aqui no interior de Minas, se o pastor não visitar a família pelo menos três vezes no ano, ele vai botar para fora. Ele quer o pastor quando pare, ele quer o pastor quando casa, ele quer o pastor quando está com enxaqueca. Eles querem a presença do pastor nas casas. É assim. Os mineiros são fogo. Nós estamos substituindo a visitação pelos grupos de WhatsApp. É ou não é? Não manda para mim, não. Eu tenho uma raiva quando vem aqueles negócios assim. Bom dia. Estou de Florida, aquele negócio. Não manda para mim, não. Pelo amor de Deus. Estou pedindo para você. Eu não gosto. Primeiro, eu acho muito brega. Segundo, é muito falso aquele negócio. Os negócios assim, colorido. E tem uns que põem o coração pulando assim. Eu fico assim. O pastor Nizam manda para mim. O pastor Nizam, para com isso. O senhor já está velho demais para mandar esse negócio para mim. Vocês gostam disso? Quer dizer, a gente está substituindo. Substituindo. É tão bom a gente, às vezes, vem orar aqui. A gente sai daqui, vai na padaria, toma um café. Ali, pronto. Ou a gente vai na sua casa, você faz uma visita. É muito bom. Isso é importante, irmãos. A igreja, senão a igreja vira um saco de gato. A igreja vai crescendo, mas não vai tendo o quê? Comunhão. Comunhão. Fica uma igreja impessoal. Impessoal. Então, nós precisamos trabalhar isso. Nós vamos criar o Ministério da Visitação. Nós mandamos esse... Eu já mandei esses slides aí. Sete diáconos. Já disseram que quer fazer o curso. Mas o curso já está aqui. Essa aula aqui, eu não vou dar mais curso nenhum. Agora... É igual dar de bicicleta. Você dá curso de bicicleta sem andar? Não, vou aprender a nadar. Vou dar um curso de natação. Joga o cara na piscina, pô. Aí ele vai aprender a nadar. Visitar, você vai aprendendo. Certo? Eu vou preparar uma relação de textos bíblicos. Porque é muito perigoso. Uma vez, o pastor querido foi visitar uma irmã nossa aqui. E o pastor, indevidamente, leu o texto da mulher adúltera. Ele leu e pregou. A mulher ligou para mim. Pastor, eu sou uma dom pastor aqui para dizer que eu sou adúltera. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não, minha mãe, ele leu o texto errado. Tem que ter cuidado. Você vai visitar uma família com problema. Você vai falar de riqueza. Tem os textos adequados para você ler. Lembra do Novo Testamento dos Gideões? Se você está aflito, vai ler e tal. Assim, nós temos que ter textos bíblicos adequados para as situações. E isso a gente precisa aprender. Tá? Mas vamos lá. Primeiro, o que é visitar? Vamos definir isso aí, biblicamente. Veja que o verbo aparece aqui, né? Visitou o Senhor a Sara. Certo? Esse verbo, visitar, no hebraico, significa prestar atenção, lembrar, observar, procurar, com a intenção de fazer o quê? Algo. Preste atenção. Não existe visita sem intencionalidade. Certo? Porque, geralmente, a pessoa, quando está, ou ela está afastada da igreja, ou ela está passando por um problema, você vai lá para levar uma palavra, uma mensagem, um encorajamento. Vamos ver ali o Salmo 8. Salmo 8. Esse Salmo que foi lido quando os astronautas chegaram na lua. Salmo 8. Aqui, nesse versículo, nós temos um paralelismo hebraico. Que a gente chama de paralelismo sinonímico. Ou seja, você tem a ideia e você repete a mesma ideia usando um sinônimo. O que é que diz aí? Que é o homem que é dele te lembres. E o filho do homem que é o? Visita. Então, homem, o sinônimo é filho do homem. Lembrar é a mesma coisa que visitar. A gente, para visitar, é porque você está na lembrança, na memória daquela pessoa. Vocês estão entendendo, gente? Está muito óbvio, mas eu vou repetir aqui. Quando você visita alguém, é porque você se lembrou dessa pessoa. É ou não é? Vamos pegar um texto mais claro aqui. Vamos para Êxodo, capítulo 2. Vamos para Êxodo, capítulo 2. Não, 3, a partir do versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. O que é que diz aí? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, ou fui ao encontro dele, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Então, se você pegar os verbos aí, ele vê, ele ouve, ele sente, e ele desce para fazer o quê? Alguma coisa. Ele vai visitar o seu povo. Certo? Claro que tem alguns irmãos que dizem assim, pastor, o senhor não me visitou, eu estive doente, eu não tenho ainda o dom da onisciência. Então, tem que avisar na igreja, olha, fulano está doente, fulano está passando por problema, para a gente poder o quê? Ir lá, socorrer. Mas a ideia básica está aí. Visitar com a intenção de fazer algo. Ajudar. Tem gente que visita a gente quando quer dinheiro emprestado, é ou não é? Tem não, lá na sua família, um cunhado assim, que quando você visita, recebe a visita deles, eu vou levar uma facada. Porque tem gente que só procura a gente quando está o quê? Precisando. Mas não é a ideia de visitação. Mas vamos lá. Aplica-se a Deus com o significado de olhar com atenção para as pessoas, seja para fazer-lhes o bem ou para trazer o quê? Punição. Vamos ler apenas esse texto aí, de Gênesis 50, 24 e 25. Acharam aí? Gênesis, capítulo 50. José está morrendo. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Versículo 25. Vamos ler juntos? José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele tinha tanta certeza que Deus o quê? Visitaria o povo, tiraria o povo do Egito, que ele pede para que os ossos dele fossem levados para a terra prometida. Estão entendendo até agora? Ou não? Então quem criou esse negócio de visitação não foi o manual de culto preteriano. Quem criou esse negócio de visitação foi Deus. Deus é quem criou. Vamos lá. Próximo slide. No grego, a palavra visitar está ligada à palavra episkopos. Por isso que é tarefa importante para os presbíteros, para os diáconos e para os pastores, ter essa preocupação de supervisionar. A palavra episcopos significa inspecionar para fora. Olhar para ver o que está acontecendo. Acontecendo. Naquele livro, o pastor aprovado, do Richard Bax, ele vivia na sua época em uma cidade de 15 mil habitantes. E ele visitava todas as famílias, pelo menos duas vezes por ano, e fazia catequese. Também não tinha celular, não tinha televisão. Ele ia lá e fazia estudo bíblico, família por família. Família por família. E é muito interessante a gente entender esse conceito de visitação, assim como você, no seu trabalho, você visita a fábrica, você vai com esse olhar para ver se está acontecendo alguma coisa. Tem que tomar cuidado. Tem uns irmãos que vão visitar a sua casa, e eles olham demais. Tinha uma irmã aqui que visitava comigo, e ela quando saía da visita, disse, mas que mulher imunda, pastor. Você ouviu a casa dela como está suja? Eu não vi não, meu irmão. Fui lá olhar para a mulher, vou olhar para a casa. Porque a mulher também olha para tudo. Olha para tudo. Então, a ideia de visitar é ir a um encontro para ver o que está acontecendo. Para ver o que está acontecendo. Vamos abrir lá em Tiago 1, 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. O que é que diz aí, irmãos? Vamos ler? Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar. E visitar aqui não está restrito aos pastores. Ou seja, se você se acha uma pessoa religiosa, você tem que visitar as pessoas que estão passando por tribulações. Porque órfãos e viúvas aqui são as pessoas que estão passando por necessidades, por tribulações. E isso é um papel não só dos líderes. Por isso que quando a gente fala aqui no Ministério de Visitação na Guia de Pinheiros, nós podemos levantar aqui um batalhão de 100 pessoas, dividir em 10 grupos de 10 pessoas. E aí vai o pastor, vai presbítero, vai diácono, vai crente. Não tem problema. O importante é que a gente faça esse ministério. Que a gente exerça esse ministério. Vamos lá. Três ideias básicas, preste atenção. Três ideias básicas na teologia da visitação, no conceito de visitação. Primeiro, é o contato pessoal. Às vezes você recebe uma mensagem, visite o nosso site. Eu não quero visitar site nenhum. A visitação é o quê? Ir ao encontro da pessoa. Visitar. Quem trabalha com venda sabe disso. Se você vende remédio, você tem que visitar os consultórios médicos. Eu não erro. Se você vende qualquer coisa, você tem que visitar os seus clientes. Você tem que visitar. Então, a visitação, primeiro, tem essa ideia de ir ao encontro. Segundo, o exame pessoal. Olhar e conhecer as necessidades das pessoas o quê? Visitadas. Às vezes você vai, já leva, põe 100 reais no bolso, chega lá e o cara conta que a conta de luz está atrasada, está precisando disso, está precisando de um remédio. Quando você vai visitar alguém, vai preparado para ajudar, tá? Essa é a ideia. Terceira coisa importante, que é suprir as suas o quê? Necessidades. Lá no sertão, o pastor Marcos Severo, quando ele sai visitando os campos, ele leva pelo menos umas 20 cestas básicas, porque ele vai chegar na casa de família lá que a pessoa está precisando o quê? De uma cesta básica. Às vezes, você vai visitar. Você vai visitar, o cara está desempregado. Eu fui uma vez na casa do irmão, o cara estava desempregado. E ele falou, pastor, arruma um emprego para mim. Eu disse, meu irmão, mas o que é que você sabe fazer? Nada. Eu falei, então está difícil. O que é que a igreja fez? A igreja tinha aqui, lembra, Zé? Nós tínhamos um conselho, uma vez, votou uma verba para ajudar pessoas da igreja que queriam terminar, às vezes, um curso. A gente dava uma ajuda mensal para a pessoa terminar o curso, para essa pessoa, então, arrumar o quê? Um emprego. Porque, às vezes, meu filho, fala-se que tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Aí você pega o currículo da turma também, ninguém estuda. Então, orar por um currículo ruim é tentar a Deus. Certo? Você tem que mandar o cara desenvolver alguma coisa, fazer um curso técnico, aprender uma língua, fazer um curso universitário. Então, mas tenha essas três ideias básicas. Vamos repetir aqui, para ficar memorizado? Vamos lá? Contato. E até? Segundo. Exame. Olhar e conhecer. Terceiro. Préstimo, o quê? Pessoal. Suprir as suas necessidades. Então, essa é a ideia bíblica. Bíblica. De visitação. Certo? Às vezes, você vai visitar. Por que a gente fala de exame pessoal? Porque, às vezes, a pessoa não quer falar do problema, não quer contar a dificuldade que está passando. Aí você descobre. Descobre. Visitação é uma arte. Uma vez eu fui com o Zé Francisco visitar uma família e eu queria visitar o pai de família, mas o cara se trancou no quarto. E nós ficamos, acho que, de umas oito, às dez, só tomando suco e conversando com a mulher. E o desgraçado, trancado no quarto. Lembra disso? Visitação tem uns negócios assim, né? É interessante. Quando não aparece um encapetado, precisa expulsar o demônio. É, tem visitação, você tem que ir preparado para ajudar. Vamos pegar... Eu queria pegar um texto antes de entrar nisso aqui. Vamos lá para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 68. Cântico de Zacarias. 1, 68. O que é que diz aí? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou, redimiu o seu povo. Preste atenção que quando Cristo nos visitou, Ele nos visitou para nos redimir. Fazer o bem. Vocês estão entendendo o negócio de como é que é visitação? Então, visitação, você vai... Não é para fofocar, não. Tem gente que visita para fazer, vamos tirar o pastor, vamos tirar aquele prebito, vamos fazer isso. Sabia disso? Tem crente assim? Vocês não conhecem, né? Só eu. Crente. Não é fofocar. Não é ir para lá para falar, não. Você vai com o intuito de fazer o quê? O bem. Por que devemos visitar? Primeiro, o que é visitação? Segundo, por que devemos o quê? Visitar. Primeiro, Deus é o autor da visitação. Nós temos que imitar a Deus, ser depois meus imitadores, como também sou de Cristo. Nós temos que imitar o nosso pai como filhos amados. Ele visitou o homem antes e depois da queda. Ele visitou a mãe estéreo, como o Sara. Ele visitou o seu povo com boas colheitas. Ele visitou o seu povo com o propósito de redimir. Então, Deus é o exemplo de visitação. Vamos abrir lá em Lucas, por favor. Lucas capítulo 7. Versículo 16. Lucas 7, 16. O que é que diz aí? Hein? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o quê? O seu povo. Deus tinha feito o quê? Jesus tinha ressuscitado o filho único daquela viúva lá de Naim. Veja que aqui, o conceito de visitação não era um conceito meramente teológico, mas estava na consciência do povão. O povo sabia que visitar é um ato de benefício, de bênção. Deus encarregou os líderes de apacentar quem? O seu povo. Tem muito pastor que diz assim, eu não gosto de visitar, não tem esse dom. Não tem, aprende. Tem que, faz parte. Certo? Tem muita gente aí, eu não gosto disso. Aprende a gostar, meu filho. Você não come brócolis? Come brócolis, então come. É bom. Aprende a gostar. Então vamos ver esses textos que são importantes. Veja lá. Ezequiel, capítulo 34. Quando fala em líderes, em pastores, principalmente no Antigo Testamento, você tem que ter a ideia de que não é só o pastor, pastor como a gente tem hoje. Mas os pastores eram os líderes. O rei era pastor. O profeta era pastor. O sacerdote era pastor. Ezequiel, capítulo o quê? 34, versículo 15. O que é que diz aí? Eu mesmo apassatarei o quê? As minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, a enferma. Mas a gorda e a forte, destruirei. Então, se é gordinho, cuidado. É isso que o texto está dizendo? Depois você vai interpretar o texto. É porque geralmente a gorda era aquela que não fazia nada, né? E ele está falando também que havia líderes que apacentavam a si mesmo. Tirava, comia lã das ovelhas. Lembra que quando Eli morreu, ele morreu por quê? Sentou numa cadeira de balanço? Ele estava tão gordo que ele virou e quebrou o pescoço. Está lá, na Bíblia. Então, você toma cuidado se você estiver acima do peso. Deus é o pastor do seu povo. Deus pastoreia o seu povo por intermédio dos líderes que ele escolhe. Veja lá, Jeremias 3,15. Esse texto é muito bonito. Jeremias 3,15. Tem gente aqui na igreja que eu já visitei, mas só quando ela chegou aqui. Teve um previsto e disse, pastor, tem 13 anos que o senhor não vai na minha casa. É verdade. Jeremias 3,15. O que é que diz aí? Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, o verbo apacentar aqui está implícito, a questão da visitação. Ninguém apacenta ovelha online. Certo? Se apacenta ovelha, junto da ovelha. E esses líderes aí são líderes escolhidos. Os pastores humanos falham, né? Então, eu estou nessa classe aí, tá? E a Bíblia não alivia. Então, diz assim, que há pastores que são estúpidos, destruidores, relapsos, egoístas, inúteis. Deus é que diz, pastores o quê? Inúteis. Porque eles não estão o quê? Apacentando as ovelhas. Então, nós temos que tomar cuidado, porque hoje, os pastores que estão saindo do seminário, eles são muito bons no gabinete, trancado, estudando, fazendo exegeses, escrevendo. Mas não quer mais o contato com as ovelhas. E se as ovelhas forem difíceis, aí que ele foge mesmo. Porque tem ovelha que é boazinha. Apacentar ovelhinha, cordeirinha, é bom. Agora, tem uns que dão uma chifrada em você, dão umas marradas, como dizem no Nordeste. É difícil, mas você tem que ir agarrado com ela. Certo? Você não escolhe a ovelha. Pedro, tu me amas? Apacenta o quê? As minhas? As ovelhas são de Cristo. Porque se na igreja você vai se relacionar só com quem você gosta, com quem você tem afinidade, isso não é cristão não, irmão. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. E suportar uns aos outros significa que você vai conviver com gente que você não gosta. Crente mala, crente chato. Tem uns que são tão malas que nem rodinha tem. Tem ou não tem? Você não já desviou de crente chato? Fala a verdade, aqui pra nós. Vamos abrir o confessionário. Você viu o cara que estava vindo na sua direção, o senhor... Eu já fiz isso. Vocês são tudo crente. Aqui só tem santo. Irmãos, Deus encarregou os líderes de apacentar o seu povo e Deus é quem cuida pessoalmente das suas ovelhas. O senhor é o meu pastor e nada o quê? Não falta nada. Porque todos nós somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas. Você já pensou em visitar o pastor um dia? Ah, eu vou lá visitar o pastor. Visitar a mulher do pastor. Fazer uma oraçãozinha e tal. Minha mulher diz que está escrevendo um livro sobre as confissões secretas de uma esposa de pastor. Eu falei, publica depois que eu morrer. Eu já já faço. Você vai fazer o prefácio. Depois que eu morrer. Não fala isso não. Porque a gente projeta, né? Que família de pastor está na foto. É tão bonito na foto, né? Aí você põe no Facebook. Aquela coisa linda. Foto de família. Não sabe as encrencas. Os problemas que as pessoas têm. Vamos lá. Jesus encarnou. Porque Jesus é Deus, Emmanuel, que significa o quê? Deus conosco. Ele veio. Ele encarnou o ato de visitar. Então, ele não fez um discurso sobre visitação, escreveu um livro, não. Ele se encarnou. Ele nos visitou. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Ele veio ao nosso encontro. Jesus é o ápice da visitação. Jesus é o bom pastor. Jesus praticou a visitação. Ele percorria todas as cidades e aldeias visitando. Jesus era solteirão. Ele não gostava de ficar também na casa dos solteirões, não é isso? Quem eram os amigos dele? Marta. Maria e Lázaro, lá em Betânia. Gostava de se hospedar lá. E ele visitava os Lázaro. Jesus não perdia uma festa. Se você pegar o evangelho de João, é o evangelho das festas. Todas as festas, Jesus estava lá colado. E Jesus também gostava de jantar na casa dos outros. Pode vir lá. Sabe? Então, quando você estiver, assim, chateado, chama o pastor para jantar na sua casa. E ele ia jantar junto com os fariseus, os publicanos, e a turma metia a língua dele, mas ele estava lá. Quantos milagres ele realizou justamente nesses encontros que ele tinha, nesses jantares. Ele era um homem que se relacionava. Está certo? Agora, Jesus ordenou a visitação. Vamos ver lá, dois textos só. Vamos pegar aqui. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Ele treinou os seus discípulos, ele enviou os seus discípulos em missões. E eles diziam que os discípulos tinham que ir de casa em casa. Lucas, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, ao entrar-lhes numa casa, dizei, antes de tudo, pai, seja nesta casa. Significa que ele visitava de casa em casa. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 20, Atos 20, 20. O que é que diz lá? Atos, capítulo 20, versículo 20. O que é que diz? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo visitava as casas para ensinar, para compartilhar a palavra. E ele está falando aqui para os presbíteros. E ele vai dizer para os presbíteros, no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo, para pastoriardes a igreja de Deus. Irmãos, pastoriar significa ir atrás das ovelhas. Atrás das ovelhas. Ok? Jesus ordenou, Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão. A igreja primitiva praticou a visitação. Vamos lá, pegar esse Atos 15 e aí, 36. É isso? 15. Acho que é 14, viu gente? É. Hein? Não é não? 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades. Ele, visitar os irmãos. Visitar. Vocês estão convencidos de que esse negócio de visitação está na Bíblia ou não? E o que vocês não visitam? Nós vamos começar a visitar agora. Vamos ou não vamos? Vamos lá. Volta lá. Quem deve ser o quê? Visitado. Quem deve ser visitado? Resposta. Os crentes e os descrentes. Você visita descrente para evangelizar. Você visita descrente para estabelecer relacionamento. Eu espero que vocês tenham amigos descrentes. Eu tenho uns irmãos que dizem que nós não podemos ter comunhão às trevas com a luz. Está danado. E as trevas como é que vão ser espancadas? Como é que você vai ganhar a pessoa se você não for... Não, eu só me relaciono com o crente. Não, meu irmão. Jesus gostava de pecador. E ele gostava de pecador que não prestava mesmo. Que todo mundo... Então, abre o leque dos seus relacionamentos. A visitação é importante para o encorajamento espiritual dos crentes. Então, preste atenção. Você observou aqui na igreja que tem alguém que está faltando na igreja. Aí você vai pegar o telefone dessa pessoa. Liga para a Cris. Aí pega o telefone. Dá uma ligada e vai visitar essa pessoa. Certo? Isso é dever dos líderes. É nosso dever. Mas a Bíblia mostra também que todo mundo tem que visitar. Sabe por quê? Porque no checklist do juízo final, vai ter esse negócio. Estava nu e não me vestiço. Estava preso e doente e não me visitar. A omissão da visitação vai ser checada lá na tabuada do juízo final. Então, você fica esperto. A visitação é um eficiente método de evangelização. A visitação promove o crescimento da igreja. Por exemplo, aqui uma experiência pastoral. Tem muita gente que vem para São Paulo do interior, de outros estados. E praticamente quebra todos os vínculos que tinha lá. Com família, com igreja. E aí vem na igreja que nós temos que ir lá. E muitas famílias ficaram na igreja de Pinheiros. O que eu fazia? Eu via no domingo. Na segunda ou na terça eu ia lá visitar. Muitas famílias ficaram na igreja por causa da visitação. Visitação. Esse modelo de pastor executivo da fé, irmãos, ele não é bíblico. Pastor celebridade, que só prega isso aqui. Irmão, o pastor precisa estar junto com as ovelhas. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ou seja, o pastor está no meio das ovelhas. Você diz, pastor, seria muito bom se eu praticasse isso. Eu estou tentando, meu irmão. Tá? Estou tentando. Tem uns irmãos também que eles querem um pastor só para eles. Né? Delivery. Tal é que o pastor chega. Não dá também, né? Tem que cuidar dos outros, né? Quem deve ser visitado? Resposta está aí. Vamos terminar? Vamos terminar? Vamos fazer aqui umas aplicações práticas. Fala a verdade aqui. Vamos fazer. Você sente a necessidade de ser visitado? Levanta a mão. Quem sente isso? Eu sinto. Você não sente, não? Sente, não? Não gosta de ser visitado? Gosta. Bora longe porque nós estamos aqui. Mas se eu estiver mais perto, aí o longe vira perto. Ir de pregar o evangelho até os confins da terra. Mas onde é o confin da terra? Se você estiver no Japão, o confin da terra é o Brasil, não é isso? Não tem negócio de longe. Nós temos que... Eu gosto de ser visitado. Sei quem aqui não gosta. Eu creio, irmãos. Se você é ovelha, preste atenção. Se você for bode, não tem problema. Bode não gosta. Mas se você for ovelha, você gosta de ser visitado. Porque essa é uma necessidade o quê? Básica da gente. Básica. Quer dizer, o nosso DNA espiritual é da gente ser lembrado. A gente quer ser lembrado. Quem é que não gosta de receber um telefonema do dia do aniversário? Hein? Eu mando uns cartõezinhos aí. Quem já recebeu o cartãozinho? Eu mandei. Dona Berta desenha. Eu assino. Toda semana sai um cartãozinho. E tem gente que... O pastor lembrou de mim. Bota a fotografia e ainda manda pra mim no WhatsApp. Vá, pastor. Recebi o cartão. Todo mundo gosta. Eu me lembro, quando eu era criança, o pastor, o reverendo José Augusto, que era pai do reverendo Joás, reverendo Josias, ele depois, muito tempo que mudou-se da Bahia, morava em Goiás, mas todo ano no Natal vinha o cartão, ele mandava o cartão com o nome do meu pai, minha mãe, filho por filho. Aquilo pra gente era uma festa. Quem é que não gosta de ser chamado pelo nome? Hein? Tenha paciência comigo, que às vezes eu erro. Mas tudo bem. Você já foi abençoado com alguma visita? Você estava passando um problema na sua vida espiritual, na sua casa, e chegou um dia lá, um irmão, um pastor, um testemunho de Alvar, não. Nem morro. Mas alguém que foi lá, fez uma oração por você. Quem é que já teve essa experiência aqui? Pois é. Jesus diz assim, aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você, você deve o quê? Fazer pelo outro. Fazer pelo outro. Você tem se lembrado dos irmãos necessitados da igreja? Você se preocupa com isso? Hein? Quem aqui na igreja está passando por necessidade? Quem é que se lembra de orar pela Adriana e o Hélio? A gente ora por eles. Liga. Porque tem sofrimento que a pessoa faz, tem tribulação que a pessoa passa, que é um dia, dois dias, uma semana, mas tem famílias que enfrentam, às vezes, períodos de deserto espiritual. Tempo. Diz que o sofrimento de Jó durou doze anos. Ele lá no Monturo. E atua fazendo teologia da desgraça dele. Então, quando você for visitar também, não queira fazer teologia da desgraça. Está vendo? Você está assim, porque você não foi para a igreja, porque é isso, porque é aquilo. Se você for lá para falar para o cara, isso você mata, você já está... Então, lê a Bíblia. Por isso que eu vou dar os textos para quem quiser visitar. Você tem visitado alguém? Se não tem, coloque na sua agenda. Ou vou visitar um irmão da igreja uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. Ou vou chamar aqui, ou vou marcar um café, ou vou marcar um almoço. Porque, às vezes, tem gente que a gente só encontra no almoço. Se você quiser vir aqui almoçar comigo, pode marcar. Agora, se for para pagar, é no Jack's Lunch. Se for para você pagar, a gente vai para o Senzala, não tem problema nenhum. A gente vai para fogo no chão, fogo na terra. Não tem problema. Se for, é restaurante missionário ali. Mas são coisas que nós precisamos fazer para desenvolver a comunhão e para a gente cuidar uns dos outros. Está bom, irmãos? Então, terminou. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Na próxima semana, começam os estudos nas classes. Certo? E aí você tem várias opções. Nós teremos algumas mudanças de locais, mas depois o pessoal da coordenação vai conversar com vocês. Está bom? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, a reconhecer a nossa carência do Senhor, a nossa dependência do Senhor. Nós somos ovelhas e o nosso coração é inclinado a se desviar, a pecar, a fazer coisas que desagradam o teu coração. Mas que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Pai. Não permita, Senhor, que a nossa igreja, a igreja de Pinheiro, se torne uma igreja de avulsos. Uma igreja onde ninguém se importa com o outro, ninguém ama o outro, ninguém visita o outro, Pai. Faz da nossa igreja uma igreja segundo o teu coração. uma igreja que procura ter comunhão e cuidado uns dos outros. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe quantas lutas muitas famílias da igreja estão enfrentando, problemas de relacionamento, problemas com filhos, problemas financeiros. O Senhor sabe, o Senhor conhece. E ao invés da gente ser insensível, que o Senhor possa usar cada um aqui para abençoar a vida do outro. Tira do nosso coração toda soberba, todo o egoísmo, toda a vaidade. E que o Senhor nos ajude a ir ao encontro do outro para abençoá-lo. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto